Bem-vindo ao canal 44 Hamilton. Hamilton sai na P19, luta contra indiferente Mercedes, busca corrida de recuperação, e Norris é pole em Austin. Eliminado precocemente, Lewis Hamilton caminhou cabisbaixo para a área de pesagem dos pilotos. Hamilton vai precisar fazer uma corrida de recuperação amanhã, largando da última fila do grid. Mais cedo, na corrida sprint, Lewis já estava reclamando, como se tivesse algo lhe incomodado. Inclusive, Hamilton, que está com um novo motor, viu seu carro sem velocidade na corrida curta, não conseguindo se aproximar das Ferraris, e pouco depois, de Russell. Na classificação que ocorreu agora há pouco, pareceu estar com um carro preso, sem velocidade, e com duas péssimas voltas, fechando na P19. Sem dúvida, tem algo muito estranho acontecendo na Mercedes. Além disso, seu companheiro de equipe, não parece estar tendo esses problemas, o que reforça ainda mais para a desconfiança de muitos. Porém, o piloto que irá liderar a Mercedes em 2025, Russell, continua fazendo suas trapalhadas, ou seja, indo parar no muro na última volta do Q3. Já Hamilton, certamente irá com a faca nos dentes, como habitualmente faz, para tentar escalar em Austin. Lando Norris, da McLaren, vai largar na pole position no Grande Prêmio dos Estados Unidos. No Q3, Max Verstappen, da Red Bull, ia fazendo a volta mais rápida em sua última tentativa, abortada depois da bandeira amarela trazida pelo acidente de George Russell. Como resultado, Verstappen vai largar em segundo. Foi a sexta pole da temporada de Norris, a sétima da carreira do piloto da McLaren, que segue vivo em busca de Verstappen no Mundial. A Ferrari vai largar na segunda fila com Carlos Sainz e Charles Leclerc, respectivamente. Oscar Piastri, companheiro de Norris na McLaren, abre a terceira fila na quinta posição, e terá Russell ao seu lado. A Fórmula 1, retorna amanhã sábado, no Circuito das Américas, em Austin, Texas, Estados Unidos, com a largada para a corrida, às 16 horas, horário de Brasília. Inscreva-se no canal! Obrigado e até o próximo vídeo! Inscreva-se no canal!